Eita pau! Se engordar da pedra na vesícula, se emagrecer muito também dá. Meu amigo, o negócio pegou. Ficou curioso? Fica aí que eu vou te explicar. Sou o doutor Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. E esse canal é destinado ao mundo da cirurgia. Pessoal, dos vários fatores de risco que se tem para se desenvolver pedra na vesícula, tem dois fatores de risco bem intrigantes. Um desses fatores de risco é a obesidade e o outro fator de risco é aqueles pacientes que emagrecem. Mas não é qualquer emagrecimento, são emagrecimentos muito rápidos. E aí você pensa, caramba, então se eu estiver gordo, dá pedra. Se eu emagrecer muito, também dá pedra. Aí me falaram que se eu tenho crise de dor e eu emagrecer, os sintomas melhoram. Que negócio confuso. Meu Deus, não poderia ser mais prático? É, pequeno gafanhoto, a medicina é complexa. Vamos lá. Quando nós falamos de obesidade, presumivelmente tem um aumento na síntese de colesterol. E como vocês sabem, se não sabem, vão saber agora, 80% das pedras que se formam na vesícula são provenientes do colesterol. Mas não é para você achar que o colesterol se forma por conta própria. Existe uma questão bioquímica que favorece essa formação das pedras através do colesterol. Que envolve mucina, envolve uma série de solutos que favorecem essa precipitação do colesterol que se aglutinam e formam uma pedra. E aí eles viram que mulheres, principalmente com grau 3 de obesidade, vão ter pelo menos 3 vezes mais risco de desenvolver pedra na vesícula. E também se verificou que os pacientes que desenvolvem a pedra na vesícula devido à obesidade têm mais chances de desenvolver sintomas do que o paciente que tem pedra na vesícula, mas não desenvolveu pelo risco da obesidade. Agora, quando a gente fala do emagrecimento, que parece algo paradoxal e contraditório, nós não estamos falando de qualquer emagrecimento. Nós estamos falando de grandes emagrecimentos, pelo menos aqueles pacientes que emagrecem 1 kg por semana, ou aqueles pacientes com uma restrição calórica muito grande, que reduzem o seu consumo de caloria para 800 calorias por dia, que é algo muito, que é muito pouco. E são esses que têm o maior risco de desenvolver a pedra. E assim como o paciente que desenvolve pedra na obesidade pode desenvolver sintomas, ou seja, sintomas de pedra na vesícula, do que aquele paciente que tem pedra na vesícula sem estar associado à obesidade ou ao emagrecimento muito rápido. E isso daqui também se enquadra, pessoal, para os pacientes que realizam a cirurgia bariátrica. Isso. Porque eles realizam a cirurgia bariátrica, lógico, além da secção da parte do estômago, que tem uma parte da enervação da vesícula biliar, esse paciente também tem um emagrecimento muito grande. Grande quantidade de pacientes que fazem a cirurgia bariátrica e desenvolvem pedra na vesícula. Em média, 7 anos após a cirurgia. Passando aqui para atrapalhar o seu vídeo, porque eu tenho um comunicado importante para você que tem pedra na vesícula. Eu criei um manual digital do paciente com pedra na vesícula, que fala desde o momento do diagnóstico, aqueles pacientes que precisam ou não operar, a forma que devem comer, com cardápio, tipos de alimento, o protocolo de internação, a cirurgia, assim como se recuperar no pós-operatório. Até curativo você vai aprender a fazer. Tudo organizado de forma sequencial. Se for útil para você, dá uma olhada no link aí abaixo. Bom vídeo. Apesar de não se conhecer com exatidão o porquê da formação de pedras durante o emagrecimento, muitos estudos avaliaram a composição da bile durante esse processo de emagrecimento muito rápido. E eles perceberam que a bile que fica dentro da vesícula teve uma mudança muito importante na sua constituição, na sua formulação. Além do jejum muito prolongado... Ah, mas como é que tu sabe que está de jejum? Para uma pessoa comer 800 calorias por dia, ela está sem comer na maior parte do tempo. Se a pessoa fica de jejum muito tempo, a vesícula fica sem se contrair. Se a vesícula fica parada por mais tempo, favorece a aglutinação dos compostos, dos solutos que estão dentro da bile e favorece a formação das pedras. Só que eles perceberam também que o conteúdo de mucina, e a mucina é um dos arcabouços para a formação da pedra que está na bile, aumentou 18 vezes durante esse processo do emagrecimento. E não foi só isso, não. Também perceberam que o cálcio que tem na bile aumentou 40%. O que isso quer dizer? Significa que a bile ficou mais concentrada. Se ela ficou mais concentrada, favorece mais a aglutinação de um soluto ao outro, gera um arcabouço e aí se precipita e se forma a pedra. E claro que pacientes muito obesos têm mais tendência a ter alterações do colesterol, principalmente o HDL, que em última análise favorecem a formação da pedra. Conseguiram entender? Se esse vídeo foi útil, considera a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito, eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Um abraço pessoal!